Toda entrega do PC foi gravado e postado nos stories do Instagram, segue lá, arroba Último Sobrevivente. Oi gente, aqui é o Felipe, ganhador de sorteio do Último Sobrevivente, sou do Rio Grande Sul, tenho 19 anos e tô sem acreditar, tô nervoso até, tô sem acreditar que eu ganhei o sorteio até agora. Uma chance em 1.600, tá louco? Que sorte, hein? Um salve especial também para o JGG Sports pela donation da gasolina. Primeira parada, galera, tô indo levar o PC da Riffo. Vai ter uns vlogs, uns vídeos bem legais que tô fazendo pra vocês. E o meu carro, galera, ele é bem espaçoso, é uma Vera Cruz. E mesmo assim o PC lotou. Tchau, Carlos. Dê tchau. Dê um tiro. E mesmo assim é bem espaçoso, cara, mas vambora. Chegamos no céu, galera. Solte. Pegamos um quarto aqui no hotelzinho beira de estrada, mas até que é confortável. Nossa, tô tapando o chate 3. Vamos dormir. Pule em cima da cama aí. Qual que você vai querer dormir? Essa. Pode ser essa? Sim, eu sei. Então, beleza. Então, vamos descansar que amanhã vamos levar esse PC. Aperte no 3 ali. Isso aqui é um espelho infinito, galera. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, um monte de clausas. Ela tava lascada, hein? Galera, vou ter que estopar. Vou ter que estopar a viagem. Acabamos de acordar. E aí, carinha? Acabamos de acordar, galera. Tinha se consigo virar a câmera. Não dá. Acabamos de acordar, vou ter que estopar a viagem. Tive um problema, vou ter que voltar pra Navegantes. Tem que dar um pulo lá em Navegantes. Então, eu vou mandar o computador daqui de Lages pra... O computador vai sair daqui de Lages e vai direto pra... Venâncio Aires, que é do ganhador. Aí ele vai fazer um unboxing lá pra vocês e tudo mais. Esse aqui é o quarto do hotel que a gente tava. Postei bastante coisa nos history, nossa viagem inteira nos history. Uma pena que eu vou ter que estopar. E aí, vamos ter que voltar. Então, eu vou embalar o PC. E vou mandar daqui de Lages para Venâncio Aires. Tá pertinho, 300 quilômetros, mas é coisa que... Vou ter que voltar urgentemente agora. Frio, chuva. Vai, mas vamos ter que voltar. Vai, mas vamos ter que voltar. Queria viajar mais? Esse Pia gosta de viajar, galera. Esse Pia aqui é mal acostumado. Mas vamos ter que voltar. Tem que embalar o PC. Vou mandar pela Transporta Expresso São Miguel aqui de Lages. Na modalidade mais rápida, que é 24 horas. Vamos pagar uma taxinha ali pra chegar rapidamente pro ganhador. E 300 quilômetros vai... Vai chegar rápido lá pra ele. Aí vai ter continuação agora com ele e com o unboxing dele. Oi, gente. A caixa do monitor já chegou. O PC ainda tá em transporte. Correio, né? Então vamos pro unboxing. Vamos lá. O que é isso? Eu vou montar o meu PC ali e eu já volto Que monitorzinho hein? Só falta a máquina vir agora Mas tá quase vendo, tá no caminho Como é que elas passiam? Não, olha só Gustavo que eu tenho que aguentar ó Olha o que eu tenho que aguentar Gustavo Diz que é pegador ainda hein Olha isso Meu Deus Chegou a caixinha do computador Vamos abrir pra ver o que é que tudo veio Ok Tem muita fita cara Que coisa? Logo em cima A RDX A caixinha do Atercooler Tecladinho cheio de CMK2 Coisa fichal Caixinha do computador Cabo Headset O microfone O microfone Flaca mãe E o mais importante E o mais importante Coitado O PC O PC Valeu Ulti Obrigado pela rede A minha sorte A minha sorte desse ano já foi toda Eu vou montar ali no setup ali Já mostro pra voltar Aí Ulti Liguei o PCzinho né Tá funcionando Já gravei o unboxing E o pin Qual é que é o pin aí? Passa a senha Nessa viagem Nessa viagem galera Eu tô indo na casa do Rafael Hermes Que é caminho que é um inscrito Aqui do nosso canal Um patrocinador forte que nós temos E o GPS me jogou numa estrada Muito doida cara E olha o que eu encontrei Olha que lugar bonito Top demais Então agora vamos continuar seguindo aí Que botaram numa enrascada aqui Vamos ver se eu não parar Chegamos na casa do Rafael galera Nossa inscrito aí do canal Abidão Batista Mora aqui debaixo do Miranda Ele disse que mora aqui ó Muito bonita galera Olha a vista Estão dando um rolê aqui muito top E aí pessoal Último sobrevivente aqui Quando eu penso que vou sossegar com o computador Tá vindo outro galera Tá vindo outro PC pra mim Começo de ano Muita parceria aparecendo Vocês viram que já saiu o vídeo do ganhador da rifa Então quem desejar vai estar na descrição também Quem gosta de ver um vlog assim E agora vamos pra nova rifa do canal Esse aqui também é um PC mais dos sonhos que o anterior Espero que seja o último Porque agora o PC que está vindo Eu não quero mais ter que trocar Vamos lá O PC da rifa vai ser um core 9 De décima geração É um dos melhores processadores para jogos live Gravar Você vai fazer tudo com um computador só E aí Serão quatro pentes de oito giga T-Force Vulcan da Pichal tá Quatro pentes de oito giga DDR4 A frequência é três mil e duzentos tá Acompanhando esse kit vai um Western Digital Black É um SSD de quinhentos gigas Vai um SSD M2 Vai ir nesse kit Para refrigerar bem refrigerado o core 9 Um dos melhores water cooler disponível no mercado É o Galahad de 240 tá É lindo Se estiver escutando um som externo galera Curitiba só fica Lindo Muito lindo esse water cooler Vai ver daqui a pouco ele vai ligar Placa mãe Uma Z490 Evo Racing Cinco anos de garantia Dessa vez a rifa ela tem garantia tá Todo esse kit vai com oito meses de garantia Direto com a loja barra fabricante tá Então ela vai ter uma garantia bastante tempo ainda Por exemplo essa placa mãe aqui É cinco anos de garantia É uma placa mãe excelente tá Vamos para o próximo O que vai alimentar essa configuração É uma fonte aprovada pelo Teclab Que é a Superframe 850 watts tá Esse modelo aqui ó Já vem com PCI Express 5.0 Para ligar a grandiosa RTX 4080 tá Já vem com o cabo direto da fonte para ela Sem ter que usar adaptador da linha 4000 tá Muito top né galera Que placa linda Que placa linda Esse daqui vai ser o PC dos sonhos Vamos ver como ele tá ligado Ah e vou mostrar mais uma coisinha aqui bem junto Olha esse computador ligado galera Olha que coisa linda E pode ser teu Pode ser seu Pode ser seu Que PC lindo Maravilhoso A frente dele também tem RGB E o que acompanha essa configuração top A minha cadeira gamer Pichal Viena RGB tá Ela vai junto Como brinde Para quem ganhar esse super PC O link da rifa Tá na descrição Tchau 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 Tchau